Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do banco Santander que cria e nova linha de crédito que fica disponível para seus clientes Bom pessoal banco Santander dispensa comentário banco tradicional aí muito conhecido por ser Bastante fácil de liberar linhas de crédito seja elas tanto na conta corrente através de empréstimos Pessoais como também nos seus cartões de crédito diga-se de passagem é um dos bancos tradicionais Mais elogiados nesse quesito tanto de empréstimos pessoais por ter taxa de juros bem competitiva Também pelos seus cartões de crédito que tendem a aumentar com uma certa frequência de limite porém A bola da vez fica pela nova metodologia aí o novo crédito disponibilizado agora para seus clientes Que é para incentivo de bike o banco Santander está disponibilizando agora para os seus clientes uma Linha de crédito voltada a compra de bikes e também de peças e os valores ficam disponíveis a partir de 2.500 reais pelo que o banco deixou claro é que o valor mínimo que vai ser emprestado é a partir de 2.500 reais acima e isso dependendo da bike que você queira comprar ou das peças que você queira Implementar na sua bike entretanto pessoal você vai poder parcelar o valor que você contratar com Constituição em até 48 vezes isso mesmo você vai ter até 48 vezes e segundo o próprio banco com taxa de Juros bem competitivas a de mercado que vai girar em torno de 1,69% segundo o banco esse é um incentivo Tanto para o meio ambiente como também para a saúde das pessoas é um incentivo para que as pessoas passem a Para utilizar cada vez mais bike tanto para o seu dia a dia como prática de esporte de lazer e também Para ir ao trabalho caso essa opção esteja liberada para você você pode efetuar a simulação de como que Vai ficar as parcelas nas quantidades de meses que você escolheu relacionado à questão da taxa de juros Pois apesar do banco destacar que fica 1,69% você vai ter que ir fazer os seus cálculos ver se essa parcela Que você escolheu ou pelo menos a quantidade de parcelas que você escolheu se vai caber dentro do Seu orçamento mensal e aí pessoal que você achou a respeito de mais essa linha de crédito que o banco Santander passa a liberar agora para seus clientes para incentivar uma vida mais saudável e com essas Taxas de juros aí acredito eu que bem competitiva a partir de 1,69% eu gostei é bastante legal agora eu Eu conto com a sua participação para você completar aqui esse vídeo implementar deixar a sua opinião E se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa Comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique E gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Tchau! 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 Tchau!